Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Pedai Duca, aqui quem fala é o João. Hoje eu trago pra vocês o salgadinho Ruffles. Como vocês podem ver, a batata da Ruffles aqui, ó. Eu trago essas novidades aqui, ó, edição limitada. Esses dois sabores novos aqui. Esse primeiro aqui é a Cheeseburg. O saquinho é de 35 gramas. Esse outro aqui é o Hot Dog. Também o saquinho de 35 gramas. Aqui em cima aqui, ó, mostrando a validade. Ainda não venceu. É um produto fabricado aqui no Brasil, aqui. É lançamento. Vamos ver galera, vou abrir e vamos ver se realmente é bom. Eu comprei no Shopee. Paguei R$ 6,90 cada. Aqui na minha cidade ainda não tinha e eu queria muito experimentar. Vamos lá. Aí galera, ó. É assim, ó. Você vê que é uma batata mais grossa, né? Dessa vez deu sorte, não veio tudo quebrado. O cheiro é bom. Muito gostoso. Você sente o gosto, assim, dos temperos, que nem do ketchup. Da carne. É como se você estivesse comendo um Cheeseburg realmente. O gosto é muito bom, galera. Vou comer até mais um aqui que eu gostei. O sabor é realmente muito gostoso, ó. Vale muito a pena. Vamos ver agora o de cachorro-quente. Hotdog. Vamos lá. Aí, ó. É assim. Aí, ó. A batata também é mais grossa. Essa daqui você já vê que é um pouco mais escura, né? Que a outra. Deixa eu pegar uma outra aqui. Não. Essa daqui já é mais clara. Essa daqui já é mais escura. Vou experimentar. Essa daqui. Também é gostosa. Essa daqui é um pouquinho mais forte. Você sente o gosto da salsicha. E aquele gosto da mostarda, sabe? Realmente, como se você estivesse comendo um cachorro-quente. Essa daqui de carne também, que é o Cheeseburg. É muito gostoso, galera. Os dois sabores são bons. Difícil de escolher um, sabe? Eu, dessa vez, eu fico com os dois. Eu gostei dos dois. Eu recomendo você comprar os dois, galera. Salgadinho muito gostoso. Vale muito a pena. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou? Não esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo, beleza? Valeu, galera. Fui. Fui.